Fabinho, ele contra o Capixaba, preparou o cruzamento para a entrada da área, olha a chance, preparou, demorou para o chute, o Elton foi desarmado. Criciúma entrando pelo meio, Fabinho, preparou, pênalti. Fabinho caiu na área, pênalti para o Criciúma. Criciúma tinha perdido uma ótima chance ali com o Elton, e aí o lance, pênalti do Ricardinho, Renato? Foi pênalti, até estranho, o jogador com a experiência do Ricardinho fazer esse tipo de penalidade, é claro que o Fabinho atrasa o passo, Giovani, e o Ricardinho vem e atropela, faz o penalidade. Agora, a bola era do Joinville, o Joinville saía com a bola para o contra-ataque, errar passe a 5, 6 passos da linha da grande área é praticamente um suicídio. E é isso que está reclamando o Atuzinho, sai tocando certo, saiu tocando errado, sofre a penalidade em um lance que o Joinville tinha a bola para atacar. Marcel, ele contra o Ivan, tem a chance de abrir o placar aí aos 19 minutos do primeiro tempo aqui no Heriberto Wilson. Vai ser autorizado pelo Paulo Henrique, já foi. Partiu o Marcel, bateu! Gol do Criciúma! Marcel cobrando o pênalti em 19 minutos, primeiro tempo de jogo! Faz a festa o torcedor do Criciúma! Vem para o Marcel, aí a repetição da cobrança de pênalti! O Criciúma já era melhor, tinha criado as melhores oportunidades e agora traduz a superioridade em gol! Com esse gol do Marcel, aí o Criciúma faz 1 a 0, Renato! E nesse jogo da Copa do Brasil, Giovani, é a estreia do novo uniforme do Joinville, que já está prontinho, mas eles deixaram para estrear na Copa do Brasil. Marlon! Cruzamento para a área, Lins! Gol do Criciúma! Lins, 16 minutos, segundo tempo de jogo! Cruzamento na medida para o Lins, veja só, sozinho, sozinho, ele mergulhou de cabeça no momento em que o Joinville era melhor! O Marlon cruzou na medida e o Lins mergulhou para marcar o segundo do Criciúma aqui no Heriberto Wilson! 2 para o Criciúma, 2 para o Criciúma, 0 para o Joinville, Renato Semensati! A jogada estava desenhada, no contra-golpe agora, eu falei em desorganização do time! Vai bola para a área! Cruzamento do Swellington, na cobrança de escanteio, olha só, abre o chute para o gol! Gol do Criciúma! Everton Páscoa, 39 minutos, segundo tempo de jogo, até o madrão correu para abraçar o Everton Páscoa! Veja na repetição! Posição absolutamente legal do Everton Páscoa! Ele manda para o canto, não dá para o Ivan! E o Criciúma faz 3 a 0 para cima do Joinville! Que vitória essa do Criciúma, hein, Renato Semensati?